Irmãs birraciais, café com leite, diz e góticas, enfim, elas têm muitas especificações. Continue conosco e conheça melhor no vídeo de hoje a história surpreendente dessas irmãzinhas gêmeas. Que coisas lindas. Provavelmente esta será sua reação ao conhecer as irmãzinhas Kalani e Jarani Dean, duas bebês estadunidenses que têm causado o maior burburinho dentro e fora das redes sociais. O motivo? Elas são gêmeas birraciais. Kalani apresenta pele branca e olhos claros, como os da mãe, Whitney Meyer. Enquanto Jarani, tão linda quanto a irmã, tem pele negra e olhos castanhos, como os do pai, Thomas Dean. A explicação para esse fenômeno é puramente genética. De acordo com o site americano The Huffin Post, este é um caso de gêmeos dizigóticos fraternos, também chamados de não idênticos. Isso significa que elas foram formadas a partir de óvulos e espermatozoides diferentes, mas que se desenvolveram no mesmo período. Esta separação permitiu que os bebês herdem suas próprias combinações individuais de genes da mãe e do pai. As nenéns têm 4 anos. Elas nasceram em 2016. O pai delas, Thomas Dean, é negro e a mãe é branca. Pesquisadores britânicos apontam que o caso de Meyer e seu companheiro é raro. Casais interraciais que esperam gêmeos têm apenas 1 em 500 chances de seus filhos nascerem com cores de pele diferentes. Quando o assunto é afeto, Meyer garante que a pele dos gêmeos não é sinal de diferença. Pelo contrário, não passa de um detalhe estético. Além das gêmeas, Meyer é mãe de Talan, de 7 anos, fruto de outro relacionamento. Ela também foi mãe de Pravin, que morreu aos 2 anos. Segundo ela, o filho mais velho se diverte com os tons de pele diferentes das irmãs. Ele ama o fato de suas irmãs serem parecidas tanto com ele quanto seu irmão. Que legal ser considerado algo bom e raro. Quem não queria, não é mesmo? Gostou do vídeo? Compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até logo!